Gente, vocês se lembram que Rico pediu emprestado um vestido da Adriana Galisteu pra usar na final? Pois a promessa é dívida. Aliás, a apresentadora deu o vestido de presente pra ele, inclusive. Tem até a foto aqui, olha aí, ó. E ele usou, gente, ele usou. E Rico é brincadeira calada a ver se usando o vestido. Tá um tombo. E assim a gente encerra a nossa cobertura de A Fazenda 13. Agora sim, de verdade, acabou, viu? Foi massa, né?